Existe uma dúvida muito importante em saber qual o vaso ou qual os melhores vasos para plantar a rosa do deserto e hoje nós vamos falar sobre isso. A rosa do deserto são plantas que gostam de espaço, por isso é importante escolher vasos que sejam grandes o suficiente para acomodar suas raízes. O tamanho do vaso ideal depende do tamanho dessa rosa do deserto, mas em geral você deve escolher um vaso que seja pelo menos duas vezes maior que o torrão de raízes da planta. Além do tamanho, é importante escolher vasos que tenham um bom sistema de drenagem. As rosas do deserto são plantas resistentes à seca, por isso não precisam de muita água. Se o vaso não tiver um bom sistema de drenagem, a água pode ficar estagnada e causar o apodrecimento das raízes. Os melhores vasos para as rosas do deserto são feitos de materiais porosos, como barro ou terracota. Esses materiais permitem que o ar circule pelas raízes da planta, o que ajuda a mantê-las saudáveis. Você também pode usar vasos de plástico, mas é importante garantir que eles tenham um bom sistema de drenagem. Você pode adicionar uma camada de pedras ou argila expandida no fundo do vaso para ajudar a melhorar a drenagem. Aqui estão algumas dicas adicionais para você escolher o vaso para a sua rosa do deserto. Escolha vasos que sejam grandes o suficiente para acomodar as raízes da rosa do deserto. Escolha vasos com um bom sistema de drenagem. Use vasos feitos de materiais porosos, como barro ou terracota. Adicione uma camada de pedras ou argila expandida no fundo do vaso para melhorar a drenagem. Espero que essas dicas ajudem você a escolher vasos perfeitos para as suas rosas do deserto. Obrigado. Obrigado.